o garopa garopa passa garopa saiu a primeira calão só dá um calão aí ó garopa passa demorou mas saiu o bicho estava entocado mais de meia hora né carlão vem carlão ficou a meia hora aí tocada com ela aí vamos lá vamos bater foto sai da frente não atrapalha os pescadores aí deixa eu bater umas fotos aqui do carlão aí galera saiu a primeira aqui ó é a primeira vamos ok umas duas horas aqui pescando saiu a primeira já tinha perdido já umas três vezes né carlão já não vamos a gente já não vai comer aquele ônus de tamanho e rapaz olha aí ó garopa garopa parceiro rapaz o cara veio escondidinho ó olha aí ó eu me perdido lá com o carlão aí ó aí saiu mais outra vamos tirar uma foto ali parceiro vai ali vamos tirar foto parceiro peraí 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 aí a luta aí ó a luta ferrenha aí ó ó a luta grande aí ó do meu amigo Nelson aí ó o nosso convidado aqui ó caraca mano deve ser um pneu de caminhão eu acho que é um pneu de caminhão uma garopa eu já tô vendo alguma coisa pretinha ali e vamos lá vamos ver que vai sair aí Nelson é um pneu de caminhão Nelson garopa parça garopa ajuda o cara aqui Nelson o carlão ajuda ajuda aqui ele vem cá solta aí Giba solta ajuda o cara o tamanho da bruta não só vem para trás Nelson vem para trás vem para aí 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 pega ali ó a linha aí dalinha abaixar abaixa agora vai na manhã vai na manhã vai na manhã restando elas garopa marrom caraca é bruta Cardão e vamos aqui vamos aqui vai lá ajudar vai lá ajudar caraca Nelson Nelson essa merece o like essa merece um like galera merece um like! essa merece galera essa merece um like essa merece um like, parça rapaz essa merece um like pessoal não se esqueça de dar um like se inscrever no nosso canal, compartilhar porque aqui negão bruta e eu sou o que? sem os convidados e você é meu convidado especial eu sabia que você ia tirar uma garopa porque você é pescador de garopa tá certo, eu não perco não e quando é que eu ia buscar o que? a janta tu trouxe o café a janta, o almoço sobremesa deixa eu tirar uma foto negão deixa eu tirar uma foto, show de bola parabéns tá vindo ai tá vindo ai tá vindo ai vamos ver o que que é pessoal fica aqui atento para subir cuidado jiba, cuidado ai jiba não vai na beirada jiba ela vai vir para cá vê lá não dá nem para ver não dá nem para ver garopa pera ai que eu vou ver daqui garopa garopa parça garopa parça garopa deixa a marevinha agora agora, 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 agora dá a linha olha lá abaixa a linha olha lá isso ae ae a primeira do dia aqui olha ae olha ae ele manda do que tu pegou olha ae merece um like ae galera ae deu trabalho mas ele tirou aqui o parceiro olha ae parceiro você é fera ela vem se arrebentando pelo marinho esconde e cortou olha ta ligado? que ela via com a cara esfregando a pedra esfregando mas ele é menor que o teu né é menor é um pouco menor vamos tirar uma fotona ai dela carlão aquela lá é grande hein rapaz bate forte bate forte ai pessoal acabamos de chegar no segundo dia da pescaria são ó meio dia e quarenta estamos preparando aqui o nosso almoço agora é a hora da culinária e vamos mostrar pra vocês aqui a garopa como vai ser feito aqui o nosso mestre cuca o seu Gilberto e vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo pessoal dá um like ai se inscreva no nosso canal beleza? vamos lá olá sou Gilberto mestre cuca aqui e vamos preparar uma garopa ensopada então aqui vou colocar aqui um azeitinho aqui pra nós começar a dourar um alho e que que nós tem aqui senhor Gilberto? tem aqui vamos lá tempero tempero, salsa e coentro pimentão amarelo e vermelho dois tomatinhos esse limão não vai se premer lá no final outro limão a cabeça do peixe nós vamos ensopar aqui é o que que é? aqui é pimenta dedo de moça aqui é o alho aqui é a cebola agora aqui aqui é a garopa a garopa e essas duas cabeças nós vamos ensopar agora pra pôr um caldo e o que que vai acompanhar aqui com essa garopa? os camarões e o marisco e os mariscos é esse é o prato daqui de Ilha Bela que nós estamos fazendo sempre quando chega vem aqui pra Ilha Bela e pega uma garopa e tá fazendo esse prato beleza? mas na próxima pescaria nós vamos mudar o cardápio nós estamos elaborando um outro cardápio né senhor? é assim vamos fazer uma garopa uma garopa no forno é isso aí tá? hoje vai ser assim mas na próxima vez que a gente vier vai ser uma garopa no forno isso e vamos dar continuidade aqui o senhor Gilberto vai colocar um alinho ali só um pouquinho e um pouco de cebola pra nós puxar ela aqui um pouquinho dá uma douradinha né? isso quando nós vamos lá no final nós vamos jogar nossos poucos molhos aí aqui é o nosso mestre Tuca agora é a hora da culinária da nossa pescaria em Ilha Bela fica ligado aí pessoal dá um like aí se inscreva comenta aí vê se o nosso prato tá ficando bom se vocês tem ideia pra fazer um outro prato com garopa tá? isso beleza tá aqui e vamos aguardar aqui o que que o senhor Gilberto vai fazer isso tá bonito aqui hein tá bem? agora na parte da manhã saiu só uma garopa e um marimbá uma garopa de deu quatro quilos e setecentas e aí vamos voltar tarde pra ver se a gente consegue retirar mais alguma tá difícil não tá fácil não complicado mosquito até né Gilberto? até nos olhos até nos olhos a gente tá atacando tem porvinha é porvinha esse? é borrachudo esse é borrachudo né? borrachudo é quando vocês virem aqui pra Ilha Bela não esqueça de trazer o o repelex né o altã o altã passar porque senão você não aguenta tá vendo? hoje ele tá bem atacado quando tá nublado às vezes ataca mais é tá úmido né? é mas a gente se vira a gente a gente aguenta tudo pela pescaria e vamos dar um pausa aqui daqui a pouco eu mostro pra vocês de novo senão o vídeo vai ficar muito longo beleza pessoal? agora pessoal a garopa já tá aqui ó deitadinha já tá no seu atuadinho ó olha aí ó é hora de colocar os mariscos né Giba? é isso os camarões agora agora é hora de colocar os mariscos os camarões meu parceirão aqui o seu Giba vai que cheiro gostoso da nota mas que cheiro? é é camarão doirado em é camarão é é eu Tem mais camarão em. Tem mais camarão do que garopa. Tá bom, vamos comer. É isso ai. Agora vamos colocar o resto dos ingredientes ali. Vamos colocar agora um pouquinho, esse restinho de cebola tudo já, finalizando. Olha, no final, vamos colocar o alho, acrescentar o resto do alho e tudo. Para dar mais um realça no sabor. E experimentou isso. Experimentou mais um pouquinho de pimentão. E o... Deporando ai, os pimentãozinhos bonitinhos. Três. Tá aqui e vai finalizar aqui. A salsinha vai depois. É isso. No final... Salsinha e limão, né? Salsinha, o coentro e o limão. Beleza. Falou mestre. Vamos para lá. Daqui a pouco a gente... Fechou. Mostra de novo. Bora. Fala pessoal. Ae pessoal. Surpresa. Ae galera. O almoço está garantido. Já está aqui a nossa garopa aqui com camarão marisco. Show de bola. Muito bom. Muito bonito o prato. Com arroz aqui branco. Eu vou. Acompanhar. Uma saladinha. Uma salada. E é isso ai. Deixa eu bater uma... Uma fotinho aqui dela. Espera ai. Aí eu vim lá tomar um caldinho ali. Que é muito gostoso. Está pimentadinho? Está pimentadinho assim, né? Salsinha. Sim. Faldinho. O refrigerante agora. Porque nós vamos pescar de tarde. Faldinho. Nada de bebida. Bebida só a noite, né Giba? É. A gente toma uma cervejinha. Agora não. Porque a gente vai sair para a costeira ainda. Lá pelas três horas a gente volta lá para a costeira. E vamos aqui. Beleza. E agora eu vou dar um treino. E ai pessoal. O pratinho aqui do menino. Aqui ó. Lindo. Oh. Eu filmo ali o Giba. E ai Giba, como é que está? Está ótimo. Está bom? Opa, 10. Aí Giba. Carlão. E ai Carlão. Perfeito. Show de bola? Muito bem. Nós estamos aqui fazendo a dele. Falta 10. Já passamos aqui uma saladinha para dentro. Agora eu vou começar a degustar aqui essa garopa. A geladeira. Mais pimenta ou melhor? Vai. Aí pessoal. Aqui ó. Camarãozinho ó. Hum. Muito bom. Ó o marisco ó. Marisquinho. Sensacional pessoal. Ficou muito bom. Driba caprichou. Driba caprichou. Ó a garopa ó. Olha. Olha só. É. Que delícia de garopa ó. Dá uma olhada ai pessoal. Dá um like ai. Hummm. Deixa os caras com água e dá um pouco de cigarinho. Meu Deus. Muito bom pessoal. Valeu ai. Curta nosso vídeo ai. Tá. Fique a vontade. Esqueça de se inscrever no nosso canal. Dar um like. Compartilhar. Nosso vídeo. Beleza. Falou. Tchau. 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 Tchau.